Oi, gente! Mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero saber por que você não se inscreveu ainda e eu quero te pedir para você passar esse vídeo para outras pessoas também. Olha só, é muito importante você deixar o joinha e o like e eu quero também que você comente neste vídeo. Escreva aqui o que você gostaria que o padre falasse, assuntos que você gostaria que eu comentasse aqui. Vocês sabem que a gente está com uma nova pegada neste novo tempo aqui do canal, humanizando, trazendo vocês aqui para dentro da minha casa, estamos aqui dentro do meu quarto novamente. É um prazer tê-los aqui junto comigo. A gente vai voltar a fazer os vídeos religiosos que vocês tanto amam também, sempre naquela pegada suave, leve, mas para isso eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, espalhasse nosso canal aí para que a gente possa chegar a mais pessoas. Hoje o vídeo será sobre o padre aconselho, aquela famosa caixinha de perguntas no Instagram que a maioria de vocês me conhecem por lá já, toda segunda-feira. Segunda é o dia do lixo, acho que eu não presto muito nesse dia, eu começo a ficar sério mesmo na terça. Quando chega domingo já estou um padre bem sériozinho, lá mesmo aos conformes, mas segunda é o dia do lixo que a gente vai trazer esse tom de humor e é sobre isso que a gente vai falar agora aqui. Então eu separei algumas perguntas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram e eu vou agora aqui, talvez é uma pergunta até que você fez aqui, não se preocupe que eu não vou botar o seu arroba aqui, eu não vou te denunciar, viu? Mas olha essa, gente. Padre, estou apaixonada no meu ficante. E agora? Oh, meu Deus do céu, mulher, tanto que eu falo com vocês. Não pode se apaixonar primeiro. O segredo é você resistir, resistir, resistir até ele se apaixonar primeiro. Você não pode dizer que ama primeiro, tem que ser ele que diz que ama primeiro. Porque quando você conseguir fazer isso, você vai ter lá o boy aqui nas tuas mãos, ele vai estar caidinho por você. Aí você vai, fica encantada aí com um papo, inclusive, porque papo eles têm, viu? Eles têm papo, eles enrolam, mas eles te deixam com aquela sensação que você é a única, que você é a maravilhosa. Só que ele fala isso para outras também. Porque você foi assim dando espaço, aí quando viu, estava lá. Igual uma tonta, apaixonada. Ai, meu Deus do céu. Quando a gente está apaixonado, a gente fica cego. A gente não consegue ver os defeitos aí da pessoa. Então você não pode se apaixonar primeiro. Leve isso para a vida, para o seu coração. Segunda pergunta aqui. Padre, casa comigo. Deus me defenderás. Nem morto. No caso, de jeito nenhum mesmo, minha carreira é solo. Jesus. Inclusive, eu dei uma olhada aqui no seu perfil. Tu está um pouco esculhambada, tá? Sugiro que você dê uma arrumada em você. Não estou te querendo, não, tá? Não vou casar, não. Padre, é pecado enganar o boy magia com os filtros nas fotos? Vou dizer uma coisa aqui para vocês, viu? Olha, cuidado com as fotos de perfil nas redes sociais. Primeiro, quando você vê lá um rapaz com barba, com óculos escuros e tipo assim, com uma selfie desse jeito aqui, a probabilidade de ser monstrengo, ela é gigante. Ela é enorme. Não vai ser bonito, não. Barba e óculos escuros deixa qualquer um bonito, mas você vai de perto. Quando chega de perto, é isso aqui, gente. E às vezes você vai, marca um encontro e vai lá na hora, tá lá, tá lá, o que vai fazer lá agora? Vai ter que encarar lá a bucha, né? É isso mesmo. Então tem que... Aliás, meu Deus do céu, às vezes o Instagram deveria liberar todos os perfis para a gente dar uma stalkeada, vocês darem uma stalkeada lá para ver com quem que vocês estão saindo. Então desconfie desses filtros, dessas coisas todas. A não ser que a pessoa seja muito desenrolada mesmo, né? Que aí bota um filtro, uma foto até de outra pessoa e quando chega lá, faz o nome lá, né? Oração para desencalhar, precisando. Olha, não trabalho com esse tipo de coisa aqui. Eu torço para as pessoas ficarem sozinhas mesmo, viu? Carreira solo. Mas o que a gente pode fazer nesse momento por você? Primeiro, você vai pedir muito a Deus que te torne uma pessoa menos chata. Já parou para pensar que às vezes você só é chata mesmo e por isso que você não arruma ninguém. Ou talvez está escolhendo demais, né? Está escolhendo em box de crossfit, naqueles homens tudo trincados. Esse pessoal aí não presta, entendeu, querida? É só ilusão e sofrimento. Dor no seu coração. Você tem que procurar gente lá na calçada onde as pessoas fazem caminhada na rua. Vai fazer caminhada às seis horas da tarde. Experimente fazer uma caminhadazinha. Sabe aquelas camisas estufadazinhas com buchinho aqui assim? Gente normal mesmo. Vai atrás dessas pessoas assim que você vai ver que tem gente passando aí na sua vida. Mas você está só interessada nesse povo aí, bodybuilding. Não sei nem como é que fala, né? Esse povo trincado e tudo mais. E aí você vai continuar encalhado mesmo do jeito que você está aí. Padre, minha namorada me apresentou um primo que nunca vi em nossos quatro anos de namoro. É um problema? É um problema sério, viu, mesmo assim. Procure ver o sobrenome, alguma coisa assim. Geralmente os primos têm um sobrenome igual e tudo mais, né. Assim, não estou querendo disseminar discórdia aí no teu relacionamento, meu querido. Mas assim, existe uma grande possibilidade de ele estar dividindo assim o relacionamento, de não ser bem um primo, né. Então, fique de olho aí, viu. Sua bênção, padre. Me apaixonei... Deus abençoa. Me apaixonei pelo homem errado. E agora, o que faço? É, minha querida, né. Não tem mais o que fazer. Infelizmente você caiu aí num poço, né, sem fundo. E agora você vai ter que viver aí esse drama. Ai, meu Deus. Vocês se apaixonam. Às vezes eu fico assim, ouvindo as pessoas apaixonadas e eu fico pensando, ô, meu Deus, coitado. Tanta coisa pra gente já sofrer na vida vai sofrer por causa de gente, de homem. Não, pelo amor de Deus. Não é mais quando é um homem errado. Não, você merece mais do que isso. Valorize aí. Não precisa ficar mendigando o amor das pessoas, não, viu. Manda pastar aí. Tô quase ficando louca. O que faço? É fingir demência. Eu adoro fingir demência. Quando eu aprendi fingir demência na minha vida, foi um divisor de águas, assim. Hoje em dia, se estão conversando alguma coisa que eu não tô muito interessado, finjo demência. Eu saio assim que ninguém me vê. Quando vejo, eu já fui embora faz muito tempo. Situação embaraçosa, assim, finjo demência. Vai fingindo demência também. Às vezes é bom a gente dar uma assim de louco mesmo. Vai fingindo demência. Você já teve vontade de ser pai? Não. Eu gosto das crianças quando elas estão dormindo quietinhas. Eu gosto delas, viu. Um homem se apaixonar por mais de uma mulher e querer as duas é pecado? E você também é safado, no caso, né. E também você sabe muito bem que é difícil administrar uma. E você imagine duas. E sem contar que nós, homens, somos sonsos. A gente não consegue esconder essas coisas. Homem é a coisa mais fácil de descobrir o que o homem tá fazendo de errado. A mulher é mais esperta nessas coisas. Agora, homens, gente, eles deixam pistas no celular. Sabe por quê? Eles gostam de ficar vendo a foto, a conversa, pra massagear o ego, aquela coisa toda, né. Então não tem como. Eles não conseguem sustentar isso por muito tempo. Você não vai conseguir também. Padre, e o crossfit? Espero que esteja lá no raio que o parta. Porque eu tenho certeza que quem inventou esse crossfit foi o capiruto. O boxe é uma porta do inferno aqui na terra de crossfit. Os coach lá de crossfit são os enviados do capiruto pra destruir a nossa vida, a nossa dignidade. Uma vez eu fui no crossfit. Por que eu tenho raiva do crossfit? Eu fui lá no crossfit. Treinei com cinco mulheres. As mulheres lá todas malhadas, né. E eu pensando comigo, eu não vou ficar pra trás, não. Eu vou fazer tudo que essas mulheres estão fazendo aqui. Eu vou fazer e não vou ficar pra trás de jeito nenhum. Eu saí de lá sem alma, sem dignidade. Eu lembro que eu passei uma semana sem conseguir tomar banho, assim, com os braços, assim. Eu não conseguiria segurar o sabonete, entendeu? Aí eu prometi pra minha vida, Senhor, pelo valor que eu tenho na minha vida, eu nunca mais piso neste lugar. E eu sou fiel nas minhas palavras. Nunca mais pisei lá, não. Padre, é pecado ir para a praia de nudismo. Ai, Deus. Eu não sei o que você vai fazer lá, gente. Eu, de verdade, assim, acho que, assim, deve ser um choque de realidade, né. Não tem como a gente se comparar. A gente se compara, né, com as pessoas, assim, de roupa a gente se compara. A gente vê outra, assim, nossa, pessoa mais bonita que eu. Mas sem roupa, né, assim, sei lá. Eu acho que eu ia sair de lá com a autoestima tão baixa. E, enfim, eu não aconselho, não. Tira a calça jeans, bota o fio dental, palmeiras você... Não tem reticência? Mundial, né. Não, gente, pelo amor de Deus. Mas isso aí pode cortar. Senão o pessoal do Palmeiras não vai me curtir mais. Padre, como contar para o namorado que estou grávida? Querido, o que é que é? Está pensando que você é a Virgem Maria? Que o anjo Gabriel apareceu e disse que você seria mãe, por obra do Espírito Santo? E você vai falar o seguinte... Lembra que a gente namorou e tudo mais? Pois é, estou grávida, né? Qualquer coisa tem teste na farmácia. Sabia que tem, é só fazer um exame de sangue. É só isso mesmo, né? Padre, eu sofro por um homem feio. É pecado? Digamos que seja um castigo dobrado. Padre, meu marido não quer me dar presentes. O que eu faço? Se dê presentes. Mas compre com o cartão de crédito dele. Padre, uma frase motivacional para o dia. Não importa o que você esteja vivendo. Sempre haverá uma nova oportunidade para o fracasso. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras pessoas. Foi um quebra-gelo também. Todas as segundas nos vemos lá na caixinha de perguntas do Instagram, viu? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Até a próxima.